Oi gente, hoje eu vim falar sobre feedback, essa ferramenta super utilizada em gestão de pessoas e que quando bem aplicada pode trazer um resultado muito favorável para a empresa. Porém, o que acontece muito e que eu vejo sempre no meu trabalho é que algumas pessoas ainda temem na hora de ter que dar um feedback e até na hora de receber um feedback. E por isso eu elaborei sete passos para a gente dar um feedback bem assertivo, com muito mais qualidade, baseado bem na minha experiência e que eu tenho visto que realmente deu mais resultados positivos. Mas antes de entrar nesse passo a passo, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre o que é o feedback em si. Feedback é dar um retorno sobre algo a alguém, ou seja, algum comportamento que a pessoa executou, alguma ação que essa pessoa executou e que eu vou dar este retorno a ela. Por isso, e essa é uma dica super importante, a gente tem que tomar muito cuidado para não pessoalizar. Eu não posso dizer algo para uma pessoa que eu não possa exemplificar. Ou seja, o feedback é baseado em comportamento, em ações e não na pessoa. Então, isso é uma dica valiosa para que a gente possa começar a pensar em dar um feedback mais assertivo. Um outro ponto importante é não ser generalista. O que eu vejo por aí? As pessoas quando vão dar um feedback, elas ficam tão nervosas na hora de falar que elas começam a enfeitar. Eu chamo até de enfeiteback. Elas falam sobre vários assuntos, falam coisas boas, aí colocam uma coisinha ruim no meio, aí colocam outra boa. E assim vai aquela conversa longa, sem muita resolutividade e que a pessoa que sai dali nem entendeu muito bem o que o gestor quis dizer. Então, tem que ter muito cuidado para a gente ser assertivo quando a gente traz um exemplo mais prático. E não uma enrolação e não um enfeiteback, como eu costumo dizer. Então, anota aí os sete passos para que realmente a gente possa dar um feedback adequado. O passo número um, faça uma lista. Antes de ir para um feedback, tu precisa se organizar. Então, pega ali um papel, uma caneta, computador, o que fizer mais sentido para ti e vá listando todos os exemplos que tu quer trazer para esse feedback dessa pessoa. Isso é tão importante, gente, para não se desorganizar na hora. Porque às vezes as pessoas, a gente vai dar um exemplo e a pessoa diz, eu não entendi. E a gente não consegue justificar muito bem aquele feedback. Então, é legal estar preparado. Eu quero falar tal coisa para a pessoa e eu tenho esse exemplo para dar. Isso é muito importante. Número dois, estabeleça conexão. Então, quando vocês forem convidar alguém para vir para um feedback, favoreçam que role uma conexão antes para que essa comunicação seja mais assertiva, para que essa pessoa escute com um pouquinho mais de carinho. Tenha generosidade para favorecer isso. Isso assim, a gente chama até de rapora, uma técnica conhecida, mas que vai ficar para um outro vídeo. Aqui, eu quero só propor que tu busque identificar pontos de conexão com essa pessoa, assuntos que vocês tenham em comum, para que se comece ali aquele famoso quebra-gelo, né? Num lugar onde vocês se sintam mais confortáveis falando do mesmo assunto, certo? Isso é bem importante. O passo número três, seja objetivo. E aqui é o fundamental. É a verdade com amor. Como eu falei ali no início, né? As pessoas tendem a fazer um feedback. A gente não quer isso. Eu entendo que um feedback é uma oportunidade, tanto para a empresa, para o líder, quanto para o liderado, de saber exatamente onde a gente está e onde a gente quer chegar. E quanto mais a gente fala a verdade, mais chances a pessoa tem de nos entregar o que a gente quer. Quanto mais a gente enfeita e faz aqueles movimentos, menos ela vai entender e vai sair achando que está tudo bem. Então, é bem importante que a gente fale a verdade com amor. Como a gente trouxe a lista, a gente estabeleceu a conexão, a gente consegue trazer, então, agora esses pontos bem específicos com exemplos de tudo aquilo que a gente acha que está bom ou que precisa melhorar. Ponto número quatro, então. Passo número quatro. Façam combinados. Toda reunião de feedback tem que ter um combinado. E aqui é bem importante a gente parar e pensar. Todos esses pontos que você está trazendo no feedback para o seu colaborador, eles não são negociáveis. São coisas que você já percebeu e que realmente precisa mudança. Ou você só quer elogiar, mas são coisas que você já percebeu. Quando você vai fazer um combinado, e essa é a hora da participação desse liderado, você convida ele a buscar soluções. Então, o motivo não é negociável, mas a solução é. A forma como a gente quer resolver isso é negociável. Ele pode trazer ideias, ele pode se comprometer, né, trazendo ideias e formas de como resolver. Isso, inclusive, é bem importante, porque quando a gente se coloca num problema, a gente assume mais responsabilidades. Quando a gente traz a solução para esse problema, a gente assume mais responsabilidades. Então, façam combinados. Combinem soluções possíveis para cada item que você está trazendo, que vocês estão discutindo nesse feedback, certo? Passo número 5. Estabeleçam prazos. Não pode a gente fazer esses combinados e não ter prazo para visualizar que isso melhorou, né? Então, é bem importante que você, como líder, veja o que é coerente para a rotina e para o dia a dia, e para a produtividade de prazos, né? Eu preciso que tal coisa esteja melhor até o final do mês, até o final do trimestre, e isso precisa ser um combinado com prazo, certo? Passo número 6. Ao final dessa reunião, recapitule. Veja se esse liderado entendeu todos os combinados. Perceba e pergunte o que ele lembra, o que ficou combinado, enfim. Tem que ter certeza que vocês dois saíram com as mesmas combinações e com os mesmos prazos dessa reunião. E número 7, o passo número 7, que é super importante, que muita gente esquece, é acompanhe. Não adianta nada a gente fazer todos os outros passos do feedback, e aí fecha a porta dessa reunião e nunca mais vocês veem esses pontos. Não. Tu tem que acompanhar no dia a dia, de acordo com as combinações que vocês fizeram. mas senão a gente acaba beirando aquela parte de largar o funcionário com esses problemas. E a gente está ali também como um suporte. Então, o líder tem que acompanhar depois todos os combinados que foram feitos no feedback. Esse é o passo a passo que eu venho acompanhando com um monte de líderes e que realmente eu vejo que traz um pouco mais de clareza e resultado pra esse momento tão importante que é o feedback. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto